Eu já caí fora Ela não me ama e não ama ninguém Eu já decidi, vou sair dessa fria Estou indo embora até outro dia Ela já me fez sofrer Estou indo embora Por ela, eu já sofri demais Queria entregar todo o meu carinho Não adiantou, me deixou sozinho Eu já caí fora, pulei desse trem Ela não me ama e não ama ninguém Eu já fiz de tudo pra conquistar ela Já fiz serata em sua janela Eu já caí fora, pulei desse trem Ela não me ama e não ama ninguém Eu já decidi, vou sair dessa fria Estou indo embora até outro dia Ela já me fez sofrer Estou indo embora Por ela, eu já sofri demais Queria entregar todo o meu carinho Não adiantou Não adiantou Me deixou sozinho Eu já caí fora, pulei desse trem Ela não me ama e não ama ninguém Eu já fiz de tudo pra conquistar ela Já fiz serata em sua janela Eu já caí fora, pulei desse trem Ela não me ama e não ama ninguém Eu já decidi, vou sair dessa fria Estou indo embora até outro dia Eu já fiz de tudo pra�jo